Então, a culpa é do Gladys. A culpa é do Gladys pelo preço do combustível? Aí o pessoal fala, não, o combustível está alto por causa do ICMS. Sabe quando é que a alíquota do ICMS, do combustível, subiu de 17 para 25, deputado Tietê? No governo Leica Meli. As pessoas dizem, deputado Roberto veio aqui outro dia para dizer que foi o Jorge Viana. Não foi. O Jorge Viana aumentou a alíquota da energia elétrica. É diferente. A alíquota do combustível, amigos da imprensa, é bom que vocês saibam disso, porque ontem mesmo eu li um artigo de um colega ex-deputado falando que quem aumentou a alíquota do ICMS, do combustível, foi o Jorge Viana. Não foi. Meu amigo Pant, meu amigo Ramon Fernandes estão ali. Quem aumentou a alíquota do combustível de 17 para 25 foi no governo Leica Meli, em 1997. Ou seja, tem 24 anos que o ICMS é 25%. Como é que agora a culpa da gasolina está a 7 reais e é do ICMS? Que a alíquota é a mesma há 25 anos atrás? Ou seja, as pessoas pensam que a gente é idiota. O bolsonarismo pensa que as pessoas não pensam. Os bolsonaristas pensam que a gente não sabe pensar. Infelizmente, tem gente que engole isso, porque recebe lá no Zap Zap, né? A notícia, não, a culpa da gasolina está a 7 reais, é o ICMS. Não é, minha gente. O ICMS é o mesmo há 25 anos atrás.